Rafael, a Piracema terminou no último dia 28, mas nesta quarta-feira nove pessoas foram presas por pesca ilegal. Na verdade, não tem nada a ver com a Piracema, e sim com o local em que as pessoas estavam pescando. Aqui com a gente, Sargento Léo Araújo, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Gostaria que o senhor explicasse para a gente onde eles estavam e por que é proibido pescar naquele lugar. Então, a Piracema terminou agora no dia 28 de fevereiro, contudo essas pessoas estavam praticando o ato de pesca no interior do Parque do Pau Furado, uma unidade de conservação, lá é um trecho de vazão reduzida onde a pesca está proibida. O que chama a atenção é a quantidade de peixes e o fato de a maioria deles serem filhotes. Foram apreendidos um jaú de aproximadamente 2,5 kg, 15 filhotes de mandi e um filhote de tucunaré. Além dos peixes apreendidos, foram apreendidas também 13 varas de pescar com mulinete, não é, Sargento? Exatamente. Eles praticaram a pesca, capturaram peixes abaixo do tamanho mínimo permitido pela lei, utilizavam equipamentos sem o uso da carteirinha de pesca. Então, esses materiais foram apreendidos e serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde serão tomadas as medidas penais e administrativas. Além da prisão, da apreensão dos materiais, de ser trazido para a Delegacia e ter que pagar uma fiança, este crime também é passivo de multa, não é, Sargento? Quais os valores dessas multas? Essas multas variam de R$ 400 até R$ 2 mil, dependendo do ato que a pessoa pratica, que vai variar e vai ser de acordo com os valores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.